Fala pessoal, beleza? Eu sou o Profits, o seu miranha brasileiro favorito, e hoje nós vamos ter outro vídeo narrativo com o assunto E se os sobreviventes tentassem escapar do reino da entidade? Voltaremos ao cenário anterior, onde a entidade está sob ataque. Leviathan e o esfolador de mentes estão lutando contra ela para recuperar os seus soldados, e os Trials não estão sendo tão controlados como deveriam. E se os Survivors realmente tivessem uma chance e tentassem escapar da entidade? Vamos ligar o nosso lado imaginativo e bora para o vídeo. Jonah Vesquez está há meses tentando decifrar um código secreto diferente de qualquer coisa que ele já viu. Ele senta na sua cadeira e tenta novamente olhar suas anotações, até que um dos símbolos começam a se mexer e viram um corvo. Agora ele magicamente se encontra numa espécie de deserto, que se localiza dentro do reino da entidade. Vesquez é um especialista da CIA em achar padrões e desvendar códigos secretos. O pouco tempo que passou nos Trials, ele percebeu um local na parede que era Uco, e resolveu investigar antes que algum killer viesse pegá-lo. Vesquez encontra um tijolo diferente e quando ele o apertou, ativou alguma espécie de mecanismo que fez a parede se abrir para um local nebuloso e escuro. Ele avistou um farol e decidiu ir nessa direção. Vesquez vê criaturas sinistras e sombrias perambulando na escuridão, e agradece a Deus que não foi visto por nenhuma delas. Ao entrar na torre, ele encontra um homem de barba sentado e bebendo uísque. Esse homem barbado, logo que viu Vesquez, se levantou rapidamente com um olhar espantado e perguntou Você é real? Vesquez apenas responde Bem, até onde eu sei, eu sou real sim. Os olhos do homem barbado se enchem de lágrimas e os dois rapazes se abraçam como se fossem amigos de longa data. O homem que vive na torre se chama Andrew. Ele só está feliz de encontrar uma cara nova. Porém, Vesquez diz que eles não têm muito tempo. Eles precisam sair dali o mais rápido possível. Andrew diz que isso é impossível. Ele não sabe exatamente quanto tempo ele está lá, mas ele sabe que há muito tempo. E nesse tempo inteiro, ele nunca conseguiu sair. Após Andrew, que é o observador, dizer tudo o que ele sabe para o Vesquez, Vesquez fica calado, focado, pensativo e finalmente diz Eu tenho um plano. Ele vai voltar lá para pegar os outros e juntos todos os que já sofreram na mão da entidade vão finalmente escapar. Andrew, mesmo relutante, ele se sente revigorado pela confiança do seu novo amigo e decide ir junto. Talvez ele consiga até reencontrar sua esposa e ir finalmente para casa. Ao voltar ao local que ele saiu, Jonah encontra a combinação certa de tijolos e consegue voltar para os Trials. O problema é que agora ele está num mapa diferente e eles conseguem logo encontrar a Claudete na beira do mapa. Eles dizem que não há tempo a perder e que ela precisa vir logo com eles, porém, ela está petrificada de medo. Eles tentam conversar e explicar tudo para ela, porém, o Trapper escutou o barulho que eles estavam fazendo e veio direto na sua direção. O Andrew não sabe lutar e quando vê o Trapper, ele cai no chão de medo e começa a se arrastar de costas. E ele nunca viu um monstro tão grande de perto. O Trapper se aproxima lentamente, ergue a sua faca e quando estava pronto para matar Andrew, Ashley Williams o empurra, derrubando seu facão. O Trapper se levanta e decide que não precisa da sua arma. Ele consegue ganhar uma luta fácil contra meros oponentes. O Trapper entra em pose de combate e começa a soltar golpes contra o Ash. O Trapper é implacável e o Ash tem sorte de ter uma mão de ferro, pois ele meramente está conseguindo se defender. Até que a Claudete pega o Trapper desprevenido e empurra ele. De todos os presentes, ela foi a única a tentar ajudar. Porém, o Trapper a pega pelo pescoço e a levanta, estrangulando ela com uma mão só. Ash rapidamente dá um chute nas partes íntimas de Trapper, que solta a pobre Claudete e Ash prontamente diz Ha! Já vi por que você não é popular com as garotas. Ash dá um soco na cara do Trapper, que deixou ele apenas um pouco tonto. O soco funcionou mais para deixar ele puto do que incapacitado. O Trapper revida com um soco de direita muito forte e Ash cai no chão. Passos rápidos são escutados e a Jill chuta o Trapper nas costas. O Trapper já está cansado dessa brincadeira e pega o seu facão. Ele primeiro tenta matar o Ash, que consegue defender o primeiro golpe com a mão mecânica. Porém, no segundo golpe, ele fere o nosso herói no braço. A Jill e o Andrew tentam intervir, mas são gravemente feridos no processo. O Trapper agora fica de pé e todos os sobreviventes estão temendo pelas suas vidas. O Trapper está pronto para dar o golpe final. Até que escutamos uma música de criança, a Kate volta cantando uma música linda. Sua voz é suave e a sua presença é reconfortante. Por algum motivo desconhecido, o Trapper hesita e olha na sua direção. Ele reconhece essa voz. É como se a bondade da Kate fosse eficiente em remover o feitiço maligno da entidade e revelar o coração verdadeiro do Trapper. O Trapper remove a máscara e olha nos olhos da Kate. Ela possui uma aura brilhante. De alguma forma, ele reconhece ela. Lágrimas correm nos seus olhos. Ele anda devagar na direção dela. Coloca o facão no chão. Tudo finalmente parece estar se acalmando. Até que o Trapper é atingido com força na cabeça pelo Ash, que apenas diz Você achou que eu ia deixar barato você ter cortado a minha mão boa? Até que todos seguram o Ash e o Trapper apenas cai na risada. A sua primeira risada em... Só Deus sabe quanto tempo. Enquanto a Claudete atende aos feridos, o Vesques explica ao Trapper o plano que eles têm de sair de lá. Porém, eles sabem que vão ter que lutar. Talvez a entidade mande alguém para matá-los ou prendê-los. E eles precisam do maior apoio possível. Ivan McMillan, o Trapper, é um homem simples. Ele apenas quer ir pra casa. Ele concorda que precisam ir embora. Ele até vagamente recorda que resistiu bastante se tornar um assassino nesse mundo. Mas de alguma forma ele foi forçado a manter esse papel por alguma força maligna. Agora, ele estava finalmente disposto a lutar por uma boa causa. De repente, o chão do mapa começa a brilhar e pulsar. Aparentemente, começou o Endgame Collapse. A entidade percebeu o que eles estavam fazendo e quer pará-los. Tentáculos começam a sair do chão e até os que estão feridos começam a correr. Andrew está agora gritando e perguntando para o Vesques qual é a combinação correta. Eles não têm tempo. Eles vão ser empalados vivos e colocados de volta no inferno dos Trials. Vesques está agora suando e tremendo, tentando achar onde empurrar na parede. Até que no último segundo, ele consegue achar a combinação certa. A parede abre e todos pulam pra fora de volta para a Terra Sombria. Eles se acomodam na Torre de Andrew. Finalmente, eles estão bebendo e aproveitando um pouco, depois de saírem do loop eterno dos sacrifícios. E eles tiveram a chance de aproveitar uma noite de vitória. Ao amanhecer, Vesques já está de pé. Ele diz que eles não têm tempo a perder. Nós precisamos de mais recrutas se vamos lutar contra um ser que é literalmente um deus. Todos estão relutantes em voltar. Eles já viram demais. Será que não é possível viver ali sozinhos, como o observador viveu todos esses anos? O Treper se levanta. Numa postura autoritária, ele olha para cima e diz É exatamente por tudo que nós sofremos que não podemos parar. Quem fez tudo isso com nós, ainda está fazendo com os outros. E isso nós não podemos permitir. O discurso do Treper foi duro, mas direto ao ponto. Devagar, cada um se levanta com os espíritos revigorados pelo sono bem dormido e pelas belas palavras. Logo, eles já estão de volta na passagem. Eles nunca sabem exatamente qual mapa eles vão parar. Pois o Vesques saiu do seu mapa e quando voltou, entrou diretamente em Macmillan. Então, dessa vez, eles estão melhor preparados. Após entrarem, eles se depararam com o mapa The Game. A Claudete prontamente diz Eles logo se deparam com o Félix, que fica feliz em ver todos os Survivors e um homem barbado com eles. Até que ele vê o Treper, Félix começa a correr pela sua vida e os Survivors o perseguem. O Félix pensa que essa deve ser a pior DLC que eles já lançaram. Como que diabos tem seis pessoas perseguindo ele ao mesmo tempo? Félix escuta uma voz suave e começa a entrar em transe. A Kate novamente brilha enquanto canta e remove a maldição que controla o Félix. Ele agora consegue falar Foi ela o tempo todo, não foi? A Kate conseguiu se livrar da maldição da entidade pela sua bondade e com a sua pureza ela consegue tirar os sobreviventes do transe que a entidade os colocou. Logo após isso ser discutido entre eles, a Pig com a emboscada pega o Vesques desprevenido e o esfaqueia pelas costas. Quando ele cai no chão, o Treper prontamente dá um soco de direita que quebra a máscara da Pig. O Treper não está nada feliz que ela pode ter matado o homem mais importante dessa campanha. Até que Kate começa novamente a cantar. Ela quer livrar a Pig do seu encanto. Todos ficam quietos escutando a bela voz. Porém, o canto não funciona na Pig, ela enfia sua lâmina na barriga do Treper e foge correndo confusa. O chão começa a pulsar. Se iniciou o Endgame Collapse. A entidade já sabe o que eles estão fazendo. Eles se separam em grupos para buscar os sobreviventes da partida. Metade deles vão para um lado e a outra metade vai para o outro. Eles acham logo o Dwight saindo de dentro de um armário. Até que Ash toma um soco de surpresa do David King, que está confuso e vendo os survivors como killers. O Ash está agora inconsciente e tudo indica que todos vão morrer para os tentáculos. Como se não bastasse isso, a porca novamente aparece e esfaqueia a Jill, que consegue dar um golpe rápido e derruba a porca no chão. Eles não têm tempo para isso e gritam alto para que o outro grupo volte. O David King começa a ir na direção da Jill, que está pronta para lutar. Porém, o Treper chega correndo e toma a frente da Jill. O Jonah Vesquez diz para deixar o David aí. Nós não temos tempo. Todos vão morrer. Todos correm na direção da saída. Vesquez abriu a passagem, porém o David King agora está lutando com o Treper. O Treper não acredita que um baixinho possa ser tão forte e diz que talvez tenha que matá-lo. O Treper grita, dizendo para deixar ele e o David King para trás. Quando o David King ia dar um soco de direita no Treper, ele foi surpreendido por trás pelo Félix, que o acertou com força na cabeça, o nocauteando. O Treper pega o Ash no colo e leva ele inconsciente para a saída, enquanto o Félix e o Dwight levam o David King juntos. Na saída aberta, passa por eles uma Maggie correndo extremamente rápido. Ela segue os seus instintos e entra na parede logo antes de todos serem mortos pelos tentáculos. Todos menos a Pig. Eles ficaram felizes por estarem vivos, mas alguns estavam decepcionados por deixar uma pessoa para trás. Será que eles deveriam ter tentado mais? O Andrew consola eles, dizendo que a Pig nunca concordaria em vir. Ela é fiel à entidade. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Talvez eles a encontrem novamente. Ao chegar no castelo, Félix comenta que o lugar precisa de uma reforma. Após todos ficarem cientes do plano, nesse dia fatídico foi formada a aliança dos rebeldes contra a entidade. Juntos, eles juraram fugir da entidade e, se necessário, eles lutariam com o demônio que controla todo esse lugar. E assim acaba o episódio piloto da fuga dos sobreviventes da entidade. Não esqueçam que é só uma teoria. Uma teoria de Dead by Daylight. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.